O frio chegou nos campos de cima da serra. Em São José dos Ausentes, a mínima registrada foi de 5 graus e 3 décimos. Já na capital, as temperaturas ficaram amenas, entre 15 e 23 graus. Será que vem mais frio para o estado no sábado e também no dia das mães? Vamos à previsão do tempo. As temperaturas voltam a cair neste final de semana no estado. O sábado começa com tempo firme e mínimas de 7 graus nos aparados da serra. No decorrer do dia, a presença do sol garante a elevação das temperaturas. No entanto, os valores não ultrapassam os 23 graus na maioria das regiões. Previsão de tempo bom na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 23 graus. O litoral sul tem aumento de nebulosidade ao entardecer, em razão da umidade vinda do oceano. A mínima é de 14 em Rio Grande. Sol entre nuvens na Serra Gaúcha. Os termômetros não ultrapassam os 18 graus em Caxias do Sul. Na campanha, o dia será parcialmente nublado. Faz 10 graus ao amanhecer em Santana do Livramento. Céu claro na fronteira oeste. Em Uruguaiana, a máxima é de 22 graus. O dia das mães promete ser agradável, com friozinho e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. A arte como forma de integração. Uma exposição no Memorial do Ministério Público do Estado, mostra os resultados de uma oficina realizada com presidiários e artistas de todas as idades. Quem olha tantas cores e a riqueza de traços nem percebe que a situação de cada autor é diferente. Uns estão atrás das grades e puderam sentir o prazer da liberdade brincando com as tintas. É com essa proposta que a exposição Interfaces da Arte e Inclusão reúne 60 obras de presidiários e artistas, entre 13 e 82 anos. Os artistas e profissionais de várias áreas que quiseram fazer a mesma experiência no meu ateliê. Para a gente então perceber que estar dentro ou fora das grades é apenas uma circunstância. Através da arte, através da emoção, restaurar essas lesões emocionais que eles tiveram, geralmente na primeira infância. Essa problemática parental, geralmente sem um pai, não é? Enfim, toda essa circunstância que envolve o menino em vulnerabilidade. Os trabalhos expostos fazem parte de uma oficina realizada pelo projeto Arte e Inclusão na FASE, junto de outras iniciativas como o MCs pela Paz da Penitenciária Estadual do Jacuí. Eles tiveram condições de trabalhar as emoções que foram trabalhadas nessas oficinas. Eles conseguiram se abrir, conseguiram essa aceitação, enfim. Então, assim, foram muito interessantes, tanto terapeuticamente quanto para trabalhar a questão da arte e da cultura, que é um dos nossos objetivos. Os pincéis e tintas fazem a diferença. A arte é uma forma de lidar com a vida carcerária, com os traumas, e é uma chance de mudar o futuro. Renata pintou uma tela junto com os meninos da FASE. Quando a gente dá a abertura através de alguma possibilidade artística ou cultural, ou mesmo da educação, tu tá dando voz a uma voz que foi calada até então, que vivia em silêncio. É dar a possibilidade para eles verem outras cores, além do cinza, que é a prisão. As telas da exposição estão à venda. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para projetos na FASE. A mostra vai até o dia 16 de maio e fica aberta em horário comercial no Memorial do Ministério Público. E o governo do estado cumpre mais uma etapa da interiorização na Serra Gaúcha. A primeira etapa das obras de recuperação da ERS-453, conhecida como Rota do Sol, deve ser concluída até setembro deste ano. Esta é a expectativa do governador Tarso Genro, que esteve visitando o local hoje. A empresa Traçado, responsável pela manutenção da ERS-453 e pela ERS-122, já executou nove quilômetros entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, e mais dez entre IP e a localidade de Samuel, próximo à Vacaria. Os dois trechos somam 95 quilômetros e serão revestidos com novo asfalto, facilitando o escoamento da produção e a travessia de moradores de Caxias e região para o litoral. Uma obra que vai resolver o problema de trafegabilidade da Rota do Sol. O que nós assinamos ali e recebemos da empresa é que ela está aceitando assumir o lote 1, que é da regional de Bento Gonçalves, de a 470 e a 324. A Traçado, que está fazendo esta obra aqui de Caxias, assume a partir de agora a obra de Bento também. Então, o Crema Serra, lote 1 e lote 2, hoje está completo, mas sem nenhum problema de solução de continuidade. Então, nós acreditamos que agora entramos finalmente num ritmo acelerado de recuperação dessas rodovias. A comunidade de Caxias do Sul também comemorou hoje a inauguração da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Geral. Com investimentos dos governos estadual e federal, a instituição vai ampliar a capacidade de atendimento da quimioterapia e oferecer pela primeira vez tratamento de radioterapia a pacientes do SUS. A previsão é que o serviço inicie em junho. Representa uma conquista muito grande para toda a comunidade dos 49 municípios da região. Hoje nós realizamos em torno de mil sessões de quimioterapia por mês. Essa nova estrutura física adequada, conforme a realização, poderá dobrar a capacidade de pacientes em tratamento e também a importância da instalação do aparelho de radioterapia. O setor de Oncologia do Hospital Geral atende, em média, cerca de mil pacientes por mês, sendo metade desses moradores de municípios vizinhos. Andrea comemora a possibilidade de seguir o tratamento em Caxias do Sul. Tem muitos pacientes que têm que viajar para longe para poder fazer, então a gente está muito feliz com essa iniciativa aí, né, para poder ficar mais perto de onde a gente mora, não ter que estar viajando. A gente às vezes está cansada, debilitada do tratamento e ficando aqui perto vai ser 100%. A secretária estadual de saúde Sandra Fagundes destacou que no último ano a pasta dobrou o repasse de investimentos na área. Somente em Caxias do Sul aumentou de 24 para 50 milhões de reais. Outra boa notícia para a região nesta sexta-feira foi a confirmação dos recursos necessários para o pagamento das indenizações das áreas a serem desapropriadas para a construção do primeiro aeroporto da Serra Gaúcha, na localidade de Vila Oliva. A ideia é viabilizar a obra com recursos públicos e privados. O governo do estado sinalizou investimentos na ordem de 15 milhões de reais para a negociação com os 10 proprietários dos terrenos. O governador garantiu ao prefeito o prazo de 30 dias para que a Procuradoria Geral do Estado faça a avaliação, a recepção da avaliação feita pela prefeitura em relação à desapropriação das áreas. O valor ainda não está sendo divulgado para evitar sempre uma especulação imobiliária, comercial, enfim. O governador garantiu esses recursos já reservados para fazer a desapropriação. O governo do estado, de posse daquele documento de avaliação, nos dá um documento que foi entregue a todos nós, que eu fiz questão de entregar a toda a imprensa, garantindo o valor referente à desapropriação. Então, se é 14,900 ou se é 15,100, não importa. O que importa é a grande notícia que o governador nos traz, que é o valor completo da indenização do aeroporto da Serra Gaúcha, que vai ser construído lá em Vila Oliva. E vamos a um contato ao vivo com a repórter Thaís Baldasso, que acompanha a comitiva do Palácio Peratini e tem as últimas informações sobre a agenda de interiorização do governo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. A cidade de Caxias do Sul, que conta com 470 mil habitantes, segundo o IBGE, e é conhecido por ser o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, também comemorou os investimentos do governo do estado em educação. Foi inaugurada oficialmente hoje pelo governador Tarso Genro a Escola Estadual Desvio Risso. Ela já está em funcionamento há três meses e conta com 200 alunos. Era um sonho antigo da comunidade desse bairro. Amanhã, a comitiva de interiorização do governo parte para Flores da Cunha, onde confere as obras da ERS-122, no trecho entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. E depois a viagem segue para Farroupilha, onde o governador confere a aplicação de recursos na ordem de 5 milhões de reais usados para a reestruturação da instituição. Ele também anuncia amanhã o aumento do repasse mensal para o Hospital São Carlos de 700 mil reais. De Caxias do Sul para o Jornal da TVE, repórter Thaís Baldasso. Muito obrigado, Thaís. Ótimo trabalho. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um feliz dia das mães. Boa noite e bom final de semana. Boa noite e bom final de semana.